E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Com muito prazer, Vitor Daniel Miller, acadêmico do curso de bacharelado em agronomia pelo Instituto Federal Farroupilha Campos de Santo Augusto. E estou aqui para apresentar para vocês um trabalho da disciplina de manejo de produção florestal, que é conduzido e ministrada pelo professor Dr. Rafael Bonadimã, que nos instruiu, então, a construção de um projeto de produção florestal com diversas culturas, onde a minha cultura que eu trabalhei foi a do eucalipto e vendo a realidade da minha região, que sou do município de Nova Ramada, noroeste do Rio Grande do Sul, uma região onde a produção de grãos é muito forte, de certa forma, seria difícil eu convencer um produtor daqui a implantar uma área de eucalipto apenas para a produção de madeira. Então, eu achei que seria mais interessante eu trabalhar com a ideia da cultura do eucalipto num sistema de integração silvio-pastoril, que vem a ser um sistema quando a gente integra a produção de madeira com a produção de animais a pasto, podendo tanto ser de finalidade carne ou leite, eu optei pela finalidade de carne, por ser um pouquinho mais fácil de explicar para vocês. Bom, então, esse sistema silvio-pastoril, ele vem a ser aquele sistema onde nós temos fileiras de árvores entre os piquetes, ou até mesmo no meio dos piquetes, que vão proporcionar sombra para os animais e, então, vão aumentar o conforto térmico dos animais, melhorando a sua produtividade. Bom, a espécie que eu utilizei, então, foi o eucalipto duni, que, sem sombra de dúvidas, é a mais adaptada à nossa região, vendo que nós somos do Rio Grande do Sul e possuímos um inverno um pouco rigoroso, com a incidência de algumas geadas, é a espécie que possui a maior tolerância a geadas. Então, com certeza, a mais recomendada para a instalação desse projeto. O espaçamento e arranjo das plantas, então, no sistema silvio-pastoril, ele pode ser de fileiras simples ou fileiras compostas. O fileiras simples é quando você tem apenas uma fileira de árvores e o fileiras compostas pode ser fileiras duplas ou triplas. Porém, o que melhor vem se adaptando à nossa região e foi o que eu utilizei foi o de fileiras simples, que é apenas uma fileira de árvores. No caso, o espaçamento entre plantas nessa fileira foi de 2 metros entre cada planta e 21 metros entre fileiras. Esse espaçamento entre fileiras vai determinar muito o sucesso do projeto e ele varia. Ele pode variar de 18 a 25 metros. Eu optei por 21 metros por causa que você vai avaliar a declividade do seu terreno, a exposição ao sol do seu terreno e o clima da região. Avaliando esses critérios no meu trabalho, eu optei pelos 21 metros. Aqui na área de dois etários, que vai ser instalado o projeto, ficou 374 plantas. Bom, então, a parte de produção de madeira fica por conta do eucaliptus duni e a parte de produção de forragem para os animais fica por conta do capim BRS curumi, que foi um capim desenvolvido pela Embrapa. Então, a partir da seleção de plantas de capim elefante anã, chegaram ao capim BRS curumi, que é um capim que tem uma produtividade excepcional de massa verde e também é interessante que ele possui cerca de 20% de proteína na sua massa verde, o que é muito bom para a produção de gado tanto para a finalidade de leite quanto para a finalidade de carne. Agora eu vou passar ali, fazer uma apresentação da área onde vai ser instalado o projeto e como vai ficar e eu logo mais volto para mostrar para vocês, então, os cálculos do projeto e mostrar que vale a pena. Pessoal, então, fazendo uma breve apresentação aqui da área de instalação do projeto para vocês, como já comentado, a área se localiza no município de Nova Ramada, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, área pertencente, então, ao Sr. Roberto Miller e Família, área que está delimitada, então, por essa linha amarela e possui aproximadamente 2,16 hectares. A área, então, é caracterizada como uma área de potreiro coberta por grama sempre verde e também no seu interior temos a presença de algumas árvores, como aqui no canto direito nós temos uma corceira, que é uma planta imune ao corte, então, não será mexido nela. Aqui no centro teremos dois pés da reticum, que vai depender do produtor querer fazer o licenciamento e a sua retirada ou não, né? Claro que o projeto pode muito bem ser implantado com a presença delas ali, mas vai depender do produtor. E aqui no lado esquerdo temos uma toceira com alguns exemplares de uva japonesa, que, na verdade, deu um temporal e restou bem poucas de pé. Aqui, então, como ficaria o arranjo das plantas na área, né? Seria utilizado 2 hectares da área, seria perdido, então, 0,16 hectares nesse canto aqui. As plantas seriam dispostas, então, em 3 fileiras. A primeira fileira contendo 96 plantas, a segunda, 130 plantas e a terceira, 148 plantas. Totalizando o total das 374 plantas. Em relação à declividade do terreno, como eu já comentei, que ele possui uma boa declividade, ela ocorre, então, em relação a esse lado maior aqui, em relação ao lado menor. Desta forma, então, a disposição das plantas também ajuda a conter esse escorrimento superficial da água, né? Em relação à exposição ao sol, então, ele percorre esse caminho leste-oeste, né? Que é o mesmo sentido das fileiras, o que é muito importante para o projeto para garantir que a planta de forrageira, que fique entre as fileiras, no caso, o BRS curumi, receba uma boa quantia de luminosidade para que ela também consiga expressar todo o seu potencial de produtividade de forragem, né? Também, então, a questão do espaçamento, como já comentado, 21 metros entre fileiras e os 2 metros entre plantas, e no restante da área, então, será plantado o capim BRS curumi, que já foi, então, adquirido no ano anterior uma quantia de mudos, e foi plantado um quadro nesse canto aqui, justamente com a finalidade de fazer a propagação vegetativa dessa forragem para o restante da área. Bom, pessoal, então, voltando aqui, após a apresentação da área ali para vocês, vou mostrar um pouco dos números do projeto, né? Mostrar, então, a viabilidade dele, e que ele realmente é um projeto muito interessante, né? Vamos começar, então, pelas despesas do eucalipto, né? As despesas de implantação do projeto, então, seria de aproximadamente R$ 1.400,00. R$ 400,00, então, seriam apenas com as mudas, que foram adquiridas 400 mudas, né? Até porque, com certeza, nem todas elas teriam um pegamento, né? Se eu comprasse apenas R$ 374, né? Então, eu comprei algumas a mais. Também os gastos, então, controle de pragas e doenças, adubação e os tratos culturais, né? A questão, então, de pragas e doenças, levando em consideração que o eucalipto é uma cultura muito rústica, né? Seria mínimo, né? Muito difícil dar alguma coisa. Se calar desse, teríamos que fazer o controle, mas dificilmente, né? Em relação à adubação, que seria feita no plantio, né? Os tratos culturais. Então, nesses tratos culturais, entram principalmente o coroamento, quando a planta é muito nova, que ela vai competir para os nutrientes à sua volta ali. Então, é importante que seja feito um coroamento de um metro ao redor da muda de eucalipto no primeiro ano ali. A partir do segundo, terceiro ano, essa planta já vai estar um pouco maior, vai ter um sistema radicular mais desenvolvido e vai competir menos por esses nutrientes. Então, já não tem mais tanta necessidade desse coroamento. Também a questão, então, dos tratos culturais, temos a desrama, que seria a remoção dos galhos de metade da altura da planta. Digamos que quando a planta atingir 6 metros de altura, você vai lá e vai remover todos os galhos a partir de 3 metros. Quando a planta atingir 10 metros de altura, você vai lá e vai remover todos os galhos abaixo de 5 metros. Também é importante que nessa desrama a remoção dos galhos seja bem rente ao caule da planta, para também não ficar nenhuma ponta, que poderia vir a machucar os animais, que vão estar caminhando lá por baixo, e também para não ficar nenhum defeito na madeira. Bom, então, voltando aqui aos números, já tivemos as despesas, que seria aproximadamente 1.400 para a implantação do projeto. Vamos às entradas, que seriam as vendas da madeira. Com 5 anos, nós conseguiríamos realizar o primeiro corte de aproximadamente 30% das plantas, seria 712 plantas, vendidas a R$ 12,00 cada vara dessas, somaríamos, então, um total de R$ 1.344,00. No décimo ano, nós teríamos o segundo corte, novamente 30% das plantas seriam cortadas, vendidas a R$ 35,00, já agregou um pouco de valor cada uma, somariam um total de R$ 3.920,00. E no décimo quinto ano, nós conseguiríamos efetuar o terceiro corte, e seria, então, 150 plantas seriam cortadas, seria 40% o restante das plantas, vendidas a um valor de R$ 100,00, porque já agregou um pouco de valor, nós temos uma tora bem mais grossa, então, vai agregando valor conforme a planta vai crescendo, somariam um total de aproximadamente R$ 15.000,00. Então, nós teríamos de entrada bruta, com a venda da madeira, teríamos R$ 20.264,00, e as sobras líquidas de aproximadamente R$ 18.864,00, que seria o bruto menos as despesas. Dividido esse valor aqui, então, pelos 15 anos, que demorou a produção, nós teríamos uma sobra de R$ 1.257,60,00 por ano. É um valor interessante que pode ser bem levado em consideração. Bom, pessoal, então, após ter apresentado todos os dados em relação à produção da madeira, chegamos aqui a uma sobra líquida de R$ 1.257,60,00 por ano, que é relativamente uma sobra pequena, vendo que as coisas hoje em dia estão tão caras, você vai me dizer, esse projeto não vale a pena, porque só R$ 1.257,00 por ano, levando em conta que é uma área de apenas dois etários, pensando assim, não é um valor tão grande, não é tão interessante, só que é aí que vem a principal ideia do trabalho. Na verdade, o principal lucro não está aqui assim. O principal lucro está na sombra que os eucaliptos vão proporcionar para os animais, aumentando o conforto. No caso, a principal chave do trabalho está nessa palavrinha aqui, que é o conforto animal. A gente sabe, no caso, então, os animais, o gado, eles são animais homeotérmicos, como nós humanos, que têm a necessidade de manter a temperatura corporal constante, e para manter essa temperatura corporal constante, há um gasto de energia muito grande. Conforme o animal gasta energia para manter essa temperatura corporal constante, ele acaba reduzindo, então, a sua produtividade. E quando a gente consegue proporcionar um conforto maior para o animal, no caso, como a sombra, que vai melhorar a temperatura, principalmente nos meses quentes, quando é muito quente, o animal já não se alimenta direito devido à temperatura, e tem um gasto de energia para tentar regular a sua temperatura, porque o animal não possui glândulas sudoríparas, como nós humanos, que é capaz de suar, sim. Ele elimina a temperatura, o calor, no caso, principalmente através da respiração. E daí ele acaba acelerando o seu metabolismo para conseguir eliminar esse calor interno através da respiração, e acelerando o metabolismo. Ele tem, no caso, esse gasto maior de energia. Então, se a gente conseguir proporcionar um conforto maior ao animal, ele vai conseguir elevar a sua produtividade tranquilamente entre 10% e 20%. Eu achei diversos trabalhos onde, digamos, os animais engordavam cerca de 500 gramas por dia, e na mesma forrageira, no mesmo pasto, apenas com o acréscimo da sombra, eles passaram a engordar 600 gramas por dia. E isso é exatamente cerca de 20%. E claro que isso pode variar, nos meses de inverno não é tanto. Mas que é muito interessante e ajuda muito. Então, vou mostrar um exemplo de uma conta fácil para vocês aqui. Digamos que esse conforto animal pode elevar a produtividade de 10% a 20%. No caso, se elevasse apenas 15%, que tranquilamente elevaria, num animal que engordaria 200 quilos por ano, que seria cerca de 547 gramas por dia, ele aumentando 15%, ele passaria a engordar 230 quilos num ano, que seria 630 gramas por dia. Vendo essa diferença, é poucas gramas por dia, não é uma diferença tão grande. Mas então, se a gente for colocar na conta, esses 30 quilos a mais que esse animal engordou no período de um ano, por causa de ter a sombra, vendidos a R$ 22,00 o quilo da carne, seria R$ 660,00 por animal. E nesse meu trabalho, eu utilizei essa área de dois etários, eu consegui colocar, graças ao BRS Curumi, cerca de 24 animais nessa área, esses 24 animais vezes os R$ 660,00, somaria um valor de R$ 15.840,00. No caso, esse valor aqui, você estaria tendo apenas pelo você ter a sombra, para os animais se sentirem mais confortáveis, e esse sim, já é um valor bem mais atraente. Claro que, com certeza, pode depender muito, digamos que fosse menos, o conforto animal proporcionasse um aumento de produtividade menor, que fosse apenas metade do 15%, se ele fosse de 7% a 8%, mas com certeza, esse valor de 7% a 8 mil a mais, que sobraria no final do ano, seria muito interessante. Então, dessa forma, a gente consegue perceber, que o lucro, que é proporcionado através do conforto animal, da sombra dos eucaliptos, para os animais, é maior do que o próprio lucro da madeira. Bom, pessoal, então, apenas concluindo o projeto, na minha avaliação, foi um sucesso, espero que vocês tenham gostado também. Foi muito interessante perceber, como essa integração da produção de madeira, com a produção de gado a pasto, é muito interessante, e beneficiou principalmente, a produção de gado, que teve um acréscimo de produtividade, bem significativo, no meu ver, e que resulta, numa sobra do produtor, muito interessante no final. Seria mais ou menos isso, e tentei passar o trabalho de uma forma mais simples possível para vocês. Quem tiver acesso e quiser saber mais, eu vou deixar meu contato abaixo na descrição do vídeo ali. É só vocês entrarem em contato. Quem quiser ter acesso também à parte teórica, que está tudo explicadinho, todos os gastos, tanto com a implantação dos eucaliptos, implantação de pastagem, adubação, traços culturais, está tudo lá muito bem explicadinho. E qualquer dúvida, é só entrar em contato, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e até uma próxima! Tchau! 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 Tchau!